Fala aí meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo vou ensinar uma técnica para vocês instalar um contramarco, aonde eu vou chamar de técnica avançada, beleza? Já tenho vários vídeos aonde eu ensino instalar um contramarco, mas neste vídeo aqui vou passar para vocês vários truques, aonde eu não falei nos outros vídeos, beleza? Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Bora lá então aprender galera, aqui está o local aonde iremos instalar o contramarco, vamos esclarecer aqui a questão deste cômodo. Temos aqui um corredor, aqui é uma lavanderia, beleza? Então o contramarco ele tem os lados para sentar, o lado de fora e o lado de dentro. O lado de dentro normalmente é o lado que vai à guarnição. Nós vamos chamar este lado aqui onde eu estou, de lado de dentro, e aqui o lado da lavanderia, de lado de fora, lógico, na real é a lavanderia, mas para vocês entenderem, vamos supor que vocês vão colocar um contramarco, que tem um quintal ou alguma parte que seja o lado de fora da casa, então a técnica é essa, sempre vocês, o lado da guarnição, ficar para o lado de dentro, beleza? Eu vou pegar o contramarco daqui a pouco ali para vocês, e vou mostrar para vocês qual é o lado de dentro e o lado de fora, tranquilo? Então aqui eu já fiz toda a pré-preparação para poder estar fixando o contramarco, mas o primeiro passo que vocês têm que fazer é vocês tirarem o nível. Temos aqui vários vons, não sei se está dando para pegar, tá, né, Daniel, os outros vons lá? Todos aqueles vons têm a parte de cima com as vigas, então tem que ficar tudo da mesma altura após acabado, na hora que requadrar tem que ficar tudo da mesma altura. Então o que você tem que fazer? Tirar o nível em todos os vons, tranquilo? E para vocês fazerem isso, vocês podem estar utilizando uma mangueira de nível, uma mangueira de borracha, ou um nível a laser como este daqui, tá? Eu não sei se o Daniel vai conseguir pegar, mas o nível a laser, ele está pegando todos os vons, tá vendo? Pegando este, aquele lá, e até o último lá que está após aquele conduíte, beleza? Como que vocês conferem? Vocês vão fazer assim, aqui está a luz do laser, aí vocês vão pegar assim, ó, aqui no meu caso, aqui certinho, lá em cima está dando 42. Vocês dão uma folga, ó, de um centímetro, livra a trena, ó, se estiver tudo com 41, em todos os pontos, é sinal que passa na altura de 41. Ó, aqui está com 41,5. Desculpa, ó, aqui está com, aqui está alto, ó, 43,5. Então, está com bastante folga, ó, tá vendo, ó? Então, este lado aqui, ele está mais baixo, beleza? Então, por isso que é bom vocês tirar o nível e conferir. Porque vamos supor que eu saia por este lado aqui, abaixo tudo aqui, não, desculpa, que eu saio por este lado aqui que está mais alto, beleza? Aí eu estico toda a linha, assento este contramarco aqui, e eu acabo chegando em outro ponto mais baixo, e aqui é uma verga, eu não posso cortar. Então, você tem que ter certeza que a altura que você vai sair aqui, vai passar em todos os vão, na hora de assentar todos os contramarcos na parte de cima, beleza? E também confiram a parte de baixo, porque vai que aqui os vãos têm altura diferente na parte de baixo, mas vai que tem vários vãos com a mesma altura aqui do peitoril aqui, o que que acontece? Se esse peitoril ele estiver variando também na altura, você vai ter que reduzir o tamanho do contramarco, porque senão você vai ter que cortar também, beleza? Nesse nosso caso aqui, esse peitoril destilado, ó, ele está mais alto, não sei se vai dar para perceber, olha onde está o nível aqui, ó, passando quase relando aqui, ó, um centímetro. Aqui, ó, o nosso nível aqui, ó, está dando dois, então está mais alto aqui, um centímetro. Então, vocês têm que ter esses cuidados, são primordiais e indispensáveis para você instalar um contramarco, iniciar, na verdade, a instalação de um contramarco, beleza? Aí, após decidido, isto daí, finalizou tudo, é, conferiu tudo, aí aqui, ó, é a altura exata, onde vai ficar a parte de baixo do contramarco. O meu contramarco aqui, ele tem uma medida específica, então eu tenho que pegar esse nível aqui, jogar lá em cima e ver, repetindo de novo, se vai passar em todos os vãos. Mas aqui está exatamente a parte de baixo do contramarco. Fiz um risco de lápis aqui para mim não se perder, beleza? Caso mexa no nível ali, a pilha cabe ou alguma coisa assim, eu tenho esse meu risco aqui como base para mim ter o meu norte, beleza? Então, vamos lá para a estrela principal desse serviço, que é o contramarco. Então, para quem não conhece, isso daqui é um contramarco, é uma estrutura de alumínio que vai ser responsável para estar fixando a janela. Então, esse contramarco, ele fica escondido, porque vai uma guarnição aqui, e aqui dentro, aqui para o lado de fora, vamos chamar ali, que é a lavanderia, o lado de fora, onde vai encaixar a janela, ou o vidro fixo, ou um vidro de correr, uma porta, não é independente do que seja, o contramarco, ele só muda aqui a espessura, o modelo dele sempre vai ser esse daqui, beleza? Isso daqui nós chamamos de grapa ou fixador, é onde vai ser, esse aqui é responsável para estar afirmando aqui o contramarco, na hora de chumbar, beleza? Então, ele é removível, eu posso virar aqui, eu tiro ele, está vendo? Ele tem essas orelhinhas aqui, aonde eu coloco aqui, forço ele, para frente, aí ele fica fixo, então você já tem que pôr esse daqui, normalmente quando o pessoal monta o contramarco, eles não colocam essa grapa, porque acaba ficando atrapalhando, enroscando e tal, então na hora que você vai instalar, você coloca as grapas, beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui, lado de dentro, lado de fora, eu já disse que esse lado aqui é o lado de dentro, mas só para vocês se acharem aí, olha a diferença, está vendo? Vamos pegar de um jeito que dá para o pessoal ver melhor, Daniel? Olha, ele tem um degrau, está vendo? Ele tem esse degrau, então esse é o lado de fora, é o lado que fica a requadração, normalmente, salvo em algumas exceções, a requadração sempre fica pelo lado de fora, beleza? E aqui por ser lavanderia, nós vamos aproveitar a requadração, que vai servir como um nicho, ou um apoio para estar pondo sabão, alguma coisa assim, e aqui é o lado de dentro, então eu prefiro que fique liso aqui, que é um lugar, vamos falar aqui, que é um lugar que tem mais visão, lavanderia é uma parte bem íntima, onde entra mais as pessoas que fazem manutenção na casa e tudo mais, então, vamos chamar isso daqui do lado de dentro, onde vai a guarnição, e como eu disse, eu quero que fique essa parte aqui, para ser uma parte aproveitável dentro da lavanderia, onde pode estar pondo as coisas, vamos falar assim, servindo como um nicho de apoio para pôr as coisas em cima. Agora mostra de novo esse lado aqui, Daniel, esse lado aqui ele é liso, está vendo? O reboco acompanha exatamente aqui, ele fica rente com a parede, beleza? Então aí deu para vocês entenderem bem, e conhecer o que é um contramarco, contramarco é porque ele é antes da janela, falando a palavra contra, antes da janela, beleza? Agora, preguei essas madeiras aqui, essas madeiras eu fiz uns riscos nela, vamos pôr a mão aqui para apagar o laser, fiz uns riscos com o lápis aqui, está vendo? Acompanhando exatamente, então tem uns riscos aqui, vamos pegar essa daqui, tem uns riscos aí, beleza? Eu deixei aqui sobrando uns 7 centímetros, isso daí é indiferente, o importante é ser um pouquinho mais do que a espessura do contramarco, o contramarco aqui ele tem 2 centímetros e meio, beleza? Então eu deixei aqui uns 7 para mim ter uma folga, tranquilo? Vamos tirar essas coisas daqui, para a gente estar colocando o contramarco no local, e vocês verem, vamos deixar aqui o prego, porque ele não vai me atrapalhar, vamos tirar só a ferramenta, olha, agora eu vou estar colocando, vou pegar a escada aqui do lado, eu vou colocar o contramarco no lugar, porque eu estou chamando isso daqui de técnica avançada, se alguém está assistindo e conhece o canal Truque de Mestre, e já assistiu algum vídeo sobre contramarco, creio que, se vocês acompanham todos os meus vídeos sobre instalação de contramarco, vocês já viram que eu prego um prego aqui por dentro, e este prego, ele fica exatamente na altura do nível aqui, para me encostar o contramarco, neste caso aqui, eu já mudei a técnica, para mostrar para vocês, que vocês podem fazer de vários jeitos, várias maneiras, e o importante é vocês terem um bom rendimento no trabalho, então eu dispensei o prego ali, porque eu já vou encaixar o contramarco aqui, e já vou levantar ele, na altura do, na altura que está o laser, E aí agora, com o contramarco já encostado aí, vamos pegar o nosso auxiliar aqui, e vai nos ajudar a fixar esse contramarco no lugar, que é arame 18, uma perna só, ele vem enrolado assim, arame de amarrar ferragem, para quem não conhece, reclusivo, a gente chama de arame 18, vamos pegar a turquesa, beleza, agora vamos pregar a última madeira aqui, outra coisa também, a hora que vocês forem escolher as madeiras, para estar, te auxiliando nesse trabalho, tem que ser madeiras retas, porque ela vai deixar, o seu contramarco exatamente, na altura do reboco, no alinhamento do reboco, beleza, aqui nós temos pedaços de madeiras de cedrilho, reta, pode ver, está acompanhando o reboco bem certinho, tomem cuidado com isso, porque senão o contramarco, ele pode ficar para dentro, para dentro ou para fora do reboco, beleza, beleza, é o que Daniel está dizendo, que normalmente no fim da obra, o que sobra na obra, é a madeira de pinos, que é a madeira mais usada na construção civil no nosso país, a madeira de cedrilho, já é uma madeira, não vamos chamar de madeira nobre, mas é uma madeira menos convencional, para você estar utilizando em caixaria, as formas, para você estar concretando, então sobra sempre o sarrafo de pinos, e ele é fraco, e normalmente ele entorta, então o cedrilho ele vem reto, ele é mais firme, mais espesso aqui, então fica melhor, então pede para o cliente, comprar alguns metros, de sarrafo de cedrilho, que vai te ajudar bastante, bora lá, vamos pegar mais um, que está dando uma balançada, vamos pegar um aqui, outra coisa também, vocês não preguem, o prego até no fim, percebeu que afirmou para, senão ele vai soltar, está firme, fala Daniel, se a pessoa for pregar essa madeirinha, e der exatamente no concreto, o que ela tem que fazer? aí se der exatamente no concreto, tem que trabalhar com prego de aço, no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com um prego 18 por 27, prego em aço, então tem uma diferença de prego de aço, e prego em aço, prego de aço, ele exatamente, a composição dele, eu não sei dizer quantos por cento, mas ele é mais firme, tem mais aço do que esse prego aqui, esse prego aqui, se eu não estou enganado, ele tem um pouco de aço, e lá estão, então esse é em aço, uma mistura, e o de aço, ele é mais puro, beleza? Normalmente o prego de aço, ele enferruja, mas demora mais para enferrujar, então ele é mais prateado, quase como se fosse o alumínio, essa é a diferença de um para o outro, e tem várias medidas, então estou utilizando o prego aqui em aço, que é o 18 por 27, um prego convencional, que acostuma-se usar na construção civil, para poder estar fazendo caixas, esmadeiramento e tudo mais, bom, agora eu vou estar trazendo ele aqui no lugar, e escapou ali, normalmente esse trabalho, vocês acostumam a fazer em dois, o Daniel está segurando ali, então sozinho, complica um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, o Daniel está me ajudando ali do outro lado, o que eu vou fazer? eu vou medir aqui, temos dois desse lado aqui, faz o soltado, olha, dois e meio aqui, vou puxar um pouquinho mais para cá, 2.4, porque tem que ficar exatamente da mesma medida, vamos puxar um pouquinho para cá, 3, por quê? agora, por que ele está sofrendo tanto assim, para poder deixar exatamente na medida, porque quando for assentar o revestimento, 3.2 vai passar dos dois lados, 3.2 aqui, 3.2, vamos ver, quer vir aqui Daniel, para mostrar? pode soltar que não vai cair, 3.2, vamos colocar aqui, 3.2, certo? 3.2, aí, para que tem que ficar assim certinho, não poderia ficar com uma medida, cada uma medida, cada um lado, uma medida diferente e tal, porque a hora que for revestir aqui, quem olhar o revestimento, vai ter uma fita de revestimento aqui, uma fita de revestimento lá, então tem que ficar exatamente da mesma medida, só que o que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui, dar um ponto nele, eu vou dar um ponto nele aqui, mas sem apertar muito, só para ele não cair mais, tá? Ó, outro ponto aqui, ó, com a mão mesmo, ó, porque do jeito que eu estou fazendo aqui, ele não vai cair mais, tá? Pode soltar, Daniela. Agora não cai mais, aí o que a gente pode fazer? A gente pode conferir aqui, porque agora ficou livre, 3.2, 3.2. Agora como aqui pode abaixar e levantar, o que nós iremos fazer? Ó, vamos também, a mesma coisa aqui, ó, assim, não aperta muito, só para ele parar aí, Daniel, você vai precisar sair da frente do laser, vem aqui, nesse canto aqui, pode perceber que o laser, ele está exatamente acompanhando o contramarco, vamos aqui de novo, ó, não aperta, porque se não, porque se você precisar mexer, você não consegue, com a mão aqui, você já afirma um pouquinho, ó, aqui se levanta mais um pouquinho, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou conferir o prumo, para depois estar apertando, eu trago o laser de novo aqui, nós estamos acertando o laser, porque ele não pode estar piscando, tá? Quando ele parou de piscar, agora vamos acertar aqui o prumo, dar uma conferida no prumo, para depois a gente apertar embaixo, porque se estiver muito fora de prumo, você não consegue mexer mais, o prumo aqui, está pedindo para ir um pouco para lá, ó, deixei, puxar aqui, aí, agora, deu uma pré conferida no, no prumo, agora vocês voltem aqui, para acertar 100%, ver se você está batendo lá no risco, vamos levantar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? O risco de lato lá é a minha base, ó, aqui é uma medida precisa, coisa de milímetro, qualquer toquinho que você dá aqui, já dá uma diferencinha, vamos abaixar um pouquinho mais, aí, agora vamos acertar exatamente no, no nível, agora vocês podem apertar, não mexe mais, ó, o meio estou deixando por último, e vamos aqui agora, vamos aqui agora, aqui, em tempo real, tá? Apesar da, quando você está gravando, tem a, a pressão da gravação, tal, mas esse daqui é muito rápido, ó, e aí, agora, ficou certo, apertou, agora nós iremos, acertar mais uma vez aqui, 100% agora, o, plumo, e, pô, a minha pilha, ela já está acabando, e ainda começou a ventar um pouquinho, ele acaba, o vento acaba, parece que não, mas ele entra na caixa do laser e começa a balançar um pouquinho aqui a luz. Vamos acertar aqui, ele não pode estar fiscando, tá? Aí, eu gosto de colocar bem no meio aqui, onde tem uns frisinhos, porque eu tenho mais visão. Ó, acertei aqui, ó, aí é só apertar. Tá? Agora, deste outro lado aqui, a mesma coisa, quando nós iremos finalizar eu vou mostrar para vocês como que eu faço para apertar em cima. Eu gosto de conferir os dois lados, mas, normalmente, quando ele está em contramax, que está feito exatamente na medida, ele bate para um dos dois lados. Como é um alumínio fino, ele movimenta, agora vocês vão fazer assim, aqui no meio, ó. Vou medir aqui, 1,40 e meio. Peguei aqui por baixo, 1,40 e meio. Já deste lado aqui para vocês verem. Ó, está com 1,40 e meio. Segurei aqui. Vamos passar o arame. Aí, antes de eu apertar 100% o arame, eu confiro, tá? Deu uma mexidinha na hora aqui. Ó, apertei, pré apertei, como estou fazendo, tá? Ó, como eu não apertei 100%, eu posso mexer. Mas, ó, ele está exatamente com 1,40 e meio. Então, o que que eu posso fazer agora? Finalizar, terminando aqui, apertando 100%. Agora, eu vou pôr uma madeira aqui, mas não há necessidade de mostrar para vocês. Vou pegar uma madeirinha aqui, apertar com o arame. Uma outra madeira aqui, o contramarco está instalado. Beleza? Apesar da pressão da gravação, o vento começou a atrapalhar um pouquinho aqui no nível. A nossa bateria está finalizando, por isso que de vez em quando ele apaga. Mas vocês viram que é rápido instalar um contramarco. Beleza? Aproveitando, se vocês querem fazer parte do nosso grupo, aonde vocês vão interagir entre si, trocar conhecimento. Quer saber mais sobre isto? Entre na descrição dos nossos vídeos. Vai estar uma pessoa conversando com vocês e esclarecendo melhor este assunto. Né, Daniel? Então, é isso daí. Agradecemos vocês que viram este vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.